Abertura Ele quer o sangue da Selene Se usarem ele O poder dos Lycans será ilimitado Nunca houve um ataque Lycan Em grandes caras Também nunca houve, Humarius Você deve me ajudar a protegê-la Pareço preocupada Deve ir para o norte Vai achar respostas lá A guerra te seguiu até aqui Marius Se quiser vencer esta guerra Terá que ir mais longe Do que qualquer guerreiro do seu nível Já foi antes Impossível Procurando alguém? Nada pode detê-la agora Eu só quero o seu sangue Venha pegar Ela é a mais pura de todos nós Eu não sou tão pura Abertura Abertura Abertura